Seguimos aí em meio a uma pandemia, ainda que de maneira um pouco mais moderada, mas isso não quer dizer que uhul tá tudo certo, e com várias faixas etárias já imunizadas. Agora quem tem 55 anos já pode se programar pra tomar vacina? E a pergunta que fica pra muita gente é o que que muda, né? O que que eu devo fazer depois que eu for imunizado? Como é que deve ser a conduta? Então pra tirar essas dúvidas e também algumas outras sobre a vacina, eu me conecto agora com a médica infectologista, a doutora Carolina Ponzi. Se você tem alguma pergunta com relação a isso, já pode me mandar. Boa tarde, Carolina. Bem-vinda novamente ao Ver Mais. Boa tarde. É um prazer estar com vocês de novo. Então, a gente já pode enxergar aí uma luz no fim do túnel de que em breve, a gente não sabe quanto tempo vai ser esse em breve, mas que em breve a grande maioria da população aí vai ser imunizada? Sim, no fim do túnel, ah, o que resta saber é o quão cumprido é esse túnel, né? Quanto tempo a gente tem até realmente atingir essa luz, né? Então, e tomara que seja a luz e não seja o trem, né? Que isso também é outra coisa. Carolina, muita gente aí já está tomando a primeira dose da vacina e não está indo tomar a segunda. Então, eu tenho duas perguntas pra te fazer. A primeira, por que que isso acontece? As pessoas devem esquecer, né? E o que que acontece quando a pessoa toma essa vacina pela metade? Faz essa vacinação pela metade? Os estudos que foram feitos com as vacinas que nós temos disponíveis hoje no Brasil, eles foram feitos com duas doses do imunizante. Eu preciso, primeiro, antes de tudo, apresentar o meu sistema imune ao bichinho, ao patógeno, ao vírus, né? E depois eu preciso reapresentar pra que ele realmente faça aquele anticorpo, que ele produza o anticorpo de maneira adequada. Então, eu preciso duas doses, eu preciso dois momentos de exposição do meu sistema imune ao vírus ou à partícula viral, enfim, né? O que quer que a vacina esteja apresentando ao meu sistema imunológico. Pra que eu possa desenvolver anticorpos na quantidade suficiente, com qualidade suficiente pra me proteger da doença e proteger de formas graves da doença. A pessoa que faz uma dose e não faz a segunda, como tu bem disseste, tá fazendo o tratamento pela metade, não tá sendo imunizado de maneira efetiva, e além de estar se prejudicando, prejudicando a si próprio, tá prejudicando a comunidade, ao coletivo. Porque o que que nós queremos? O maior número possível de pessoas completamente imunizadas, pra que o vírus circule o menos possível e pare com a propagação viral. Então, não tomar a segunda dose é um erro contra si próprio e contra o coletivo, contra a coletividade. Tem que pensar em todo mundo, né? Muita gente acaba esquecendo, eu acho, mas a vacina nada mais é do que um pedacinho do vírus que vai pra dentro do nosso organismo, né? Grosso modo, sim. Um pedacinho do vírus que vai pro nosso organismo, ou o vírus inteiro morto, né? Inativado, pra que o nosso organismo, quando encontrar o vírus de verdade aqui fora, conheça o bandido, saiba quem é, e consiga produzir as defesas contra esse bandido pra pessoa ou não pegar a doença, ou na eventualidade de pegar, ter uma forma leve, evitar a hospitalização, a morte. Eu acho que um dos grandes questionamentos também, muita gente fala, mas fulano foi vacinado e mesmo assim pegou a doença. Quer dizer, tomar vacina não quer dizer necessariamente que ele não vai pegar, ele está um pouco mais protegido, é isso? Exatamente. Nenhuma vacina, nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Nem contra a influência, nem contra o vírus, nem contra o meu corpo, nenhuma tem 100% de eficácia. Porque a gente precisa, não somente da vacina, mas também a resposta imune do hospedeiro, da pessoa que recebe a vacina. E a gente sabe que tem pessoas que não respondem adequadamente. É exatamente por isso que a vacinação de rebanho, quanto mais gente for vacinada, vai proteger essas pessoas que porventura vão ter uma resposta mais fraca ou que não respondam à vacina. Uma curiosidade também, se a pessoa toma a primeira dose e não toma a segunda, se perde o prazo de tomar essa segunda dose, quer dizer, aquela primeira que ela tomou não valeu de nada? Tem que começar tudo de novo? Antes, tarde do que nunca. Vai fazer a segunda dose. Não é a indicação de iniciar o esquema. Vai lá receber a segunda dose, vai para repescar. Vai, vai de qualquer jeito. E muita gente, ultimamente, vem sentindo reações adversas, imagino, por causa da vacina, que é uma vacina mais forte, né? A AstraZeneca. Ai, não, mas eu tomei, não devia ter tomado. Essa reação adversa é normal? Tem sido bastante frequente com a vacina da plataforma Oxford, AstraZeneca, Fiocruz, os efeitos colaterais têm sido um pouco mais frequentes e um pouco mais intensos. O principal deles é dor no local da aplicação, né? Dor aqui na região do deltóide. Algumas pessoas têm dor no corpo, outras pessoas têm febre. Geralmente, esses sintomas, eles iniciam ali entre 12, 18 horas depois de ter recebido a vacina. E eles são autolimitados e leves, né? Desagradáveis, porém leves. E autolimitados, eles passam sozinhos e dificilmente têm que usar alguma medicação, talvez um analgésico ou um antihérmico. O fato do organismo da gente estar reagindo à vacina, estar tendo esses efeitos, significa, inclusive, que o sistema imune está trabalhando contra ela. Ótimo. Então, se a gente olhar pelo lado positivo da coisa, a vacina está funcionando. Que legal, está estimulando o sistema imunológico. E muita gente falando também, doutora, que é importante todo mundo se vacinar para evitar aí uma terceira onda de contaminação. Isso realmente pode acontecer? Pode, e as autoridades sanitárias no Brasil inteiro, de Santa Catarina, Chapecó, inclusive, estão bastante atentas à possibilidade de uma terceira onda da Covid. Eu diria até quarta, né? Se a gente for olhar a curva bem detalhadamente, né? Mas sim, isso está no radar das autoridades sanitárias, dos médicos, dos gestores, e preocupa muito. Nós temos uma porcentagem muito baixa da população que recebeu a vacina. Nós não estamos ainda completamente nos atos. Tem muitas pessoas que receberam só a primeira dose. Então, tem que se cuidar, tem que manter as medidas de distanciamento, tem que continuar usando máscara, tem que continuar higienizando as mãos. E não dá bobeira, ele dá aglomeração, não fazia festinha, reuniões de família, nada disso, não mudou nada. Sim, porque orientação. Pelo contrário, nós temos que continuar vigilantes, porque pode, sim, vir uma nova onda. A gente tem que pensar que tem variantes de preocupação aí, né? Principalmente a variante indiana, que parece ser 40% mais transmissível. Então, a gente tem que ter cuidado. Doutora, e tem uma pergunta aqui, ó. Boa tarde, me chamo Dilva, sou alérgica. E gostaria de saber qual a melhor vacina, com vírus ativo ou inativo? Do ponto de vista de alergia, tanto faz. Não tem diferença nenhuma. Você precisa saber a que você é alérgica e saber se isso está na composição da vacina que você vai receber. Mas, em relação a ser vírus inativado, a ser vetor viral ou RNA, não tem diferença. E tem mais uma pergunta aqui, ó. Fiz a primeira dose e não sentiu nada, nem dor no braço, nada. Se isso também é normal? É normal. Normalíssimo. A maioria das pessoas não sente nada quando vacina. Então tá, doutora, muitíssimo obrigada novamente pela sua participação. Você que acompanha o Ver Mais já viu, né? A doutora já esteve aqui ensinando a gente até lavar a mão direitinho. Quer dizer, tem que continuar mantendo todos os protocolos, né, doutora? Porque, como eu falei ali no começo, a gente ainda está no meio de uma pandemia. Não é porque aqui em Chapecó já está mais tranquilo, entre aspas, né? Não tem mais a UTI. Mas a gente ainda está no meio da pandemia. É, e a gente não pode esquecer que a gente também está no meio da campanha de imunização contra a influenza, né? Contra a gripe. Então, não dá para esquecer disso. Vá fazer a sua vacina contra a gripe, porque quanto menos gente doente com sintomas respiratórios, menos o sistema de saúde vai ficar colapsado, afogado. Então, não deixe de fazer a vacina contra a gripe também, porque ela é importantíssima. Então, tá bom. Muitíssimo obrigada pela participação novamente aqui no Ver Mais. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Gente, olha que notícia boa. Foi aberta a primeira dose, então, da vacina para quem tem 55 anos. E será agora, quarta e quinta-feira dessa semana. O agendamento está disponível no site da Prefeitura, www.chapecó.sc.gov.br. Lembrando que tem que ter o agendamento para evitar aglomerações. A imunização será nos postos de saúde do Santa Maria, Leste, Oeste, Bela Vista, EFAP, Norte e Santo Antônio. E os horários vão ser da 8 da manhã às 11h20 e da 1h da tarde às 4h10. Na terça, quarta e quinta-feira, ou seja, de amanhã até quinta, serão imunizados os garis na 1h do Chapecó. E na sexta-feira abrirá novamente a imunização para os professores também na 1h do Chapecó. Vai ser, então, a finalização desse público que já tem mais de 90% vacinados. Eu não sei quanto a você, mas eu estou louca esperando a hora de virar o bracinho ali, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui.